A comitiva da CPI das ONGs, com seis senadores e dois deputados, embarcou cedo na base aérea de Brasília rumo a São Félix do Xingu, no Pará. O voo de quase duas horas sobrevoou a Amazônia. O pouso foi no aeroporto de São Félix do Xingu. Os parlamentares foram recebidos pela comunidade local com cartazes pedindo ajuda. Os moradores querem que seja feita uma nova perícia antropológica na área Apitereua, considerada reserva indígena. 3.500 famílias começaram a ser retiradas da área na chamada operação de desintrusão da terra indígena, que foi suspensa na noite desta terça-feira por uma decisão do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Muitos moradores estão denunciando casos de violência na retirada dos agricultores assentados na região de Apitereua.